De repente, a idosa que já é aposentada há 20 anos percebeu que havia um desconto de R$ 60,00 em cima do valor do benefício de um salário mínimo que recebe. Cobrança indevida, segundo ela, pois o único empréstimo contratado enquanto aposentada já havia sido quitado. Aí eu fui e eu digo, que negócio é esse, esse desconto do meu dinheiro? Aí eu vou, falo com a pessoa, a pessoa diz, pega o histórico do NSS. Eu peguei o histórico, levei para ela, bote na justiça que isso aqui é um desconto grande. Dona Francisca acusa um banco privado, especializado em empréstimos de ter lhe roubado, pois a financeira já tinha os dados dela, colhidos para fazer um empréstimo anterior. Revoltada, a idosa processou o banco na tentativa de ser ressarcida, mas após oito anos na justiça, nada foi resolvido. Está faltando o juiz assinar ou de sim ou de não, ele deu uma salvação. Muitas das vítimas, quando desconfiam do golpe, procuram as agências do INSS para comunicar que foram lesadas. A OAB também recebe uma grande quantidade de denúncias que são encaminhadas à Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. As vítimas são orientadas a procurar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor. Realizar o alívio de ocorrência, se dirigir ao PROCON para que seja formalizada essa denúncia e, em pós, que procure ou contrate um advogado particular ou a defesoria pública, se não for possível contratar um advogado particular, para que ele adentre na esfera judicial para ressarcir o seu prejuízo. E o alerta para que outras pessoas não passem pela mesma situação sem perceber vem da própria Dona Francisca. Eu dou conselho que tenha cuidado, tenha cuidado, ririfique, vá no INSS, procure o seu histórico.